Música Olá pessoas brilhosas e malemolentes, welcome back to meu, seu, nosso channel Hoje eu tô num ângulo meio distante, porque eu quero mostrar pra vocês as famosas extensões Que tem muito tempo que vocês estão me pedindo E eu fiz esse vídeo principalmente porque amanhã é Black Friday E muita galera vai querer comprar e o site vai estar com promoção Então eu achei nada mais legal do que a galera que tá querendo aí uma extensão Aproveitar pra comprar na Black Friday Esse site aqui, Irresistible Me, que eu recebi tem algum tempinho Enfim, é um site que trabalha com cabelo 100% humanístico, 100% natural E eu pedi, gente, um cabelo grande pra mostrar pra vocês como que vocês podem fazer Porque tem muita gente que vem e fala pra mim Carol, o meu cabelo se quebrou todo, eu gosto de ter cabelo comprido Meu cabelo era gigante, era lindo, era maravilhoso E eu não aguento cabelo curto Quando eu estava com o cabelo vermelho E meu cabelo se partiu, eu comprei uma extensão na época no Ebay E a extensão demorou incríveis nove meses Ela veio, gente, a lombo de burro Mas quando chegou meu cabelo já tinha crescido Então depois disso eu não comprei mais em sites nenhum Mas eu gostaria de testar pra vocês E aí eu recebi da Irresistible Me Principalmente pra quem tá com uns cotoquinhos assim em cima Enfim, como eu que fez merda no cabelo Enfim, mas a gente se resolve, né E aí a Irresistible Me é uma loja que é localizada nos Estados Unidos E os cabelos, gente Obviamente são bem mais baratos do que aqui no Brasil, né Eu pedi um cabelo descolorido, tá? Pra me facilitar Então o cabelo que eu pedi foi o Blonde Platinum Cor 613-613 Na extensão de 18 polegadas Tem várias polegadas, tem 20 e tantos polegadas Enfim, tem cabelos enormes Pedi 200 gramas Por que 200 gramas? Porque é um cabelo cheio A maioria das pessoas que vem reclamar pra mim Que o cabelo tá em crescimento É que o cabelo não fica cheio O cabelo da minha mãe é gigantesco Mas ele tá muito fino nas pontas Então eu pedi 200 gramas Que é a gramatura, digamos assim Mais cheia que tem E sim, vou mostrar pra Twitch como que é Como que chega Ele vem nessa caixinha bonitinha aqui Com desenho e tal Obviamente não veio dessa cor Ele veio loiro Mas eu já pintei Aqui ele vem em duas partes A parte maior é que vem o cabelo natural Ele vem lacrado com selinho E essa parte aqui É a parte que vem o teste Porque caso o seu cabelo Venha de cor errada Ou venha de tamanho Que você não tenha gostado Você tem como mandar de volta pra eles Tá? E eles trocam pra você Então o importante É sempre você abrir Esse pequenininho aqui primeiro E ver a extensão que veio Aí veio uma extensão aqui Que é um cabelo artificial Esse aqui não é cabelo de verdade Ele é artificial Mas ele vem É uma fibra sintética Mas ele vem te mostrando Se a cor é essa que você pediu Ou se é essa extensão mesmo Que você pediu Nessa tonalidade Nesse tamanho Depois que você tiver certeza Você vai e abre o grande E aí você vai Abre aqui o selinho Vem muito cabelo E vem um cabelo muito cheio Eu acho que eu nem vou usar isso tudo Mas ele é gigantesco Alguns eu pintei de roxo Porque eu ainda tava com cabelo roxo Quando eu fui fazer o teste Depois outros eu pintei de rosa Mas enfim Tem vários tons de preto Vários tons de castanho Tons avermelhados E tons loiros Tons? Tons? Vários tons loiros Mas o interessante É você ver mesmo Avaliar a cor do seu cabelo Com a cor que tá lá no site Lembrando que o site Ele também não tá só em inglês Ele tem em português também Pra facilitar pra nossa vida Que o galera daqui do Brasil Gosta de comprar essas coisas Porque eu só adoro esses sites Enfim E aí eu comprei o loiro mais claro Mas mesmo assim Eu tive que matizar um pouco o tom Pra ele poder ficar É... Aceitar o rosa Porque senão ia ficar um rosa Muito meio alaranjado E aí vieram aqui Ó Tem dois separados De umzinho Que eu pintei de roxo Tem um desse de dois Dois clipezinhos aqui Que são pras laterais Um de dois Dois de dois Três de dois Quatro de dois Cinco de dois Cinco de dois Ó Vieram cinco Olha Isso aqui já dá pra minha cabeça Isso aqui já é meu cabelo todo Veio cinco desse de dois Veio um de três A gente pode colocar atrás Que tem três grampinhos E esse aqui gente Que é o mais importante de todos Que eles são Na verdade Três Quatro Ele tem uma telinha E dentro dessa telinha Tem ó Um Uma fila de cabelo Duas filas de cabelo Três filas de cabelo Quatro filas de cabelo E aí eu vou fazer pra vocês A aplicação Olha só Só esse aqui é lindo Maravilhoso Vou mostrar como eu mesclo No meu cabelo You better turn up You better be there When I shake Watch me rockin' If I can't stop If I should fall Just go ahead Go and catch me baby Ooh I live it That's my True to love True to love Ooh I love it Crank it up Yeah Turn it up Turn it up On a higher level Turn it up Turn it up We got this Unta is Unta is Unta is Unta is Unta is Unta is Unta Unta Break it down like this Unta is Unta is Unta is Bom, voltei pessoas brilhosas Vocês podem perceber Que eu tô muito diferente Gente Eu tô muito diferente Eu achei lindo Mas ao mesmo tempo Achei estranho O meu cabelo Ele já desbotou Algumas partes E por isso A tinta que eu pintei Que estava guardada Que foi a mesma Que eu pintei pro meu cabelo Já não foi mais a mesma Então desbotou Ó, tá vendo? Essas partes aqui, ó Que são O meu cabelo roxo Que é o fim do meu cabelo Eu consigo ver aqui Então Isso foi uma coisa Que me incomodou Então vou falar pra vocês Algumas coisas Que eu percebi E pra vocês não errarem Quando vocês forem comprar A primeira coisa é o seguinte Eu fui de zóio grande Porque tudo meu zóio grande E eu comprei A extensão Com maior gramatura Digamos assim Não usei tudo Ainda sobrou um Dois Três aqui Não usei tudo Ainda sobraram Três aqui E essa aqui de baixo Eu achei muito pesada Então assim Eu queria, óbvio Um cabelo cheio E tal Mas acabou que ele é muito Muito mega cheio E ficou assim Bem pesado Eu não sei se acostumaria Com cabelo tão pesado Provavelmente a próxima vez Que eu fosse comprar Eu vou indicar pra vocês A não ser que você tenha Cabelo realmente muito grosso E você seja acostumado Com cabelo pesado Mas eu que não tô mais acostumado Com esse tipo de cabelo Tão pesado assim Compraria assim Um cabelo mais leve Sei lá 100 gramas 80 gramas Não sei como que é A medida do site Eu vou lembrar Você deve escolher E se vocês já sabem Uma cor que bata muito bem Com o seu cabelo Ou se você for pintar Que seja uma tinta Que já esteja no seu cabelo Como por exemplo Eu poderia ter feito o retoque Porque aqui tá bem mais claro É a mesma tinta Mas tá desbotado E aqui vocês podem ver Que tá bem picão mesmo Então eu vejo a diferença Então pra vocês não verem A diferença assim Quando você colocar o aplique Tem que tá praticamente Da mesma cor Outra coisa também Eu pedi 18 polegadas Vou colocar a medida aí na tela Equivalente a quantos centímetros Que é E eu achei que ficou muito grande Se você quer fazer Uma transição assim Mais ou menos Você pode comprar Menos um tamanho menor Tá Eu diria pra vocês Que eu compraria Um tamanho menor Isso aqui Uns 4 a 5 dedos Mais ou menos Se fosse alguma coisa Que ficasse entre o meu cabelo Aqui ó O meu cabelo ele para aqui Eu poderia comprar Alguma coisa que ficasse aqui Pra trazer uma coisa mais natural Gostei Ficou muito legal Mas eu acho que eu vou cortar Um pouco essa extensão aqui Acho que ficou muito grande Eu usaria sim Se fosse em alguma festa Alguma coisa Aqui pro canal Pra fazer resenha Com produto desse na cabeça Assim não tem Por quê? Porque assim Acaba que na extensão O efeito da máscara Vai ser um E no meu cabelo Vai ser outro Então obviamente Eu vou continuar testando No meu cabelo Mas pra alguma festa Alguma coisa assim Provavelmente eu usaria Se você gostou Tem dúvidas sobre como é a compra De como é o site Deixa aqui embaixo nos comentários Que eu posso te ajudar Não esqueça que tem cupom de desconto Também vou deixar aqui embaixo Pra vocês Tá rolando Black Friday Aproveita pra comprar com promoção Chegou pra mim Tô menos de 15 dias Foi rapidinho pra chegar pra mim Não fui taxada Graças a Deus Mas pode sim acontecer De ser taxado Como todas as compras internacionais Graças a Deus Eu não fui taxada Deixar aqui embaixo O cupom de desconto O link pra você na loja A descrição direitinha Tá? Do tamanho E de qual que foi Que eu escolhi Se você tem alguma dúvida Se você gostou desse vídeo Se você achou Que o resultado foi legal Se eu ficaria boa Desse cabelo compridão Se eu não ficaria boa Desse cabelo compridão Se eu combino Se eu não combino Deixa aqui embaixo Nem parece eu Gente Parece uma sereísca Olha só Eu sempre quis ter um cabelo desse Eu não sei gente Se quando eu chegar no Projeto Rapunzel Que eu tiver um cabelo desse tamanho Se eu vou aguentar gente Eu não sei Eu fico muito assim Cardacha Estou me sentindo muito Cardacha Talvez eu saia por aí E às vezes eu sou a Cardacha perdida Né gente? A Carol que eu com a Cardacha A Cardacha que eles perderam No meio do caminho Pode ser eu A nova Cardacha Eu gostei muito Mas ao mesmo tempo Eu estranhei Acho que é uma coisa De adaptação mesmo Mas o cabelo é incrível Lembre-se de que esse cabelo Ele é um cabelo natural Então ele requer Uma manutenção mesmo De você cuidar do seu cabelo Você secar Você lavar regularmente Você não precisa lavar todo dia Mas pelo menos Se você for usar No mês inteiro Você lavar pelo menos Uma vez no mês Porque acumula produto É igual cabelo mesmo Mas a gente deve evitar Ficar lavando sempre Porque ele solta os fiozinhos Mas é um cabelo maravilhoso Um produto muito legal E eu assim gente Eu sou a Cardacha perdida Eu fiquei apaixonada Se você gostou desse vídeo Se você gostou desse vídeo Não esqueça de dar like Se você gostou da Cardacha perdida Pode ir lá no Instagram Delas avisar Que vocês acabaram de achar A Cardacha perdida Tá bom Fiquem com Deus Beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau